Pô, acho que vai começar... Peraí, deixa eu pegar uma água, velho. Que eu tô com a boca seca. Tô sem água, peraí. Tchau, tchau. Tá aí, Michel? F de grão? O que aconteceu? Cara, eu fui pegar a água. Fui pegar a água. O jogo já tinha começado. Um pen gaming. Um headcans. Aí tem donk nesse servidor aí, viu, taquinho? Venonzeira. Venonzeira é foda pra caramba. NQZ é bom pra caramba. Lux. Mas, ó, venonzeira, velho. Esse moleque é bom, velho. Muita mira. Moleque é... É god, velho. Trabalhador também, ele. Então. Trabalhei com ele na época da God's Gente Academy, né? Ele fez parte lá do... Verdade. Verdade. Do projeto. Tem uma história legal pra caramba, velho. Tem, pra caramba. O meu, desforçado. Tô subindo muito por ele. Você fica, são... Olha aí o biguzeira. O... Eu acho que a competição... A competição, ela tem essa parada também da... Da perspectiva de vitória, né, velho. Se você não tiver essa perspectiva... Por exemplo, a Cloud9 lá. A Cloud9, velho, você vê como os caras tão jogando meio abalado, velho. Porque os caras não sentem que eles têm uma perspectiva de vitória, velho. E se você não tiver isso competindo, é muito difícil você conseguir. Partizão. Olha o venonzeira. Toma. Salve. Salve, tigrão. Cauês também. Tô falando, aqui tem vários donques, velho. Fala alguma coisa pro bicho, eu esqueci. O que eu sinto um pouquinho de falta também é o lance do... De, por exemplo, os times latinos, né, agora 9z, bestia e tudo mais. Tem uma parada de, por mais que eles não estejam tão diferentes de nós, às vezes ganham um qualifá aqui, às vezes perde ali. Mas você sente neles um vamos, vamos, ticos e vamos querer, isso é bonito, velho, saca? Eu acho que o que eu espero desses jovens aí, não é nem o resultado em si, mas é o cara, velho. Ele tá, mano, boladão querendo vencer, velho. O R.M.R. vai ser legal de ver isso daí, velho. Eu acho que vai aparecer mais... Mais coisas aí, né? A gana de vencer e tal, velho. Ô, Michel. Salve, Michel. Volto. Não, é que vira tudo, velho, vira uma discussão sociológica aqui. Tira do sério esse bagulho, velho. Vamos mandar os nossos jovens, vamos mandar os nossos jovens para a Europa. Ótima ideia. Aí leva a mãe, leva o pai, ninguém sabe falar em inglês, como é que ele joga? Como é que eu vou fazer isso, cara? Quem vai pagar? Boa ideia, irmão. Eu acabei de falar que o nosso Dom que tá aqui no chat, ele só não tem PC que roda CS2 e a luz e a energia dele, a luz e a internet dele foi cortada essa semana, velho. É só mandar ele para a Europa, velho. Perdão, Toco. Falei, quero ouvir. Falei. Mas você já era mais velho, né? E eu... É, eu joguei o PC até o fim e fiquei paradinho o tempo. O começo do começo do gol eu não cheguei, mas eu peguei ali antes ainda, quando... Antes de rolê de o time do Fallen lá e pra fora e tal. Assim, eu acho que o gol no Brasil foi uma oportunidade gigantesca pra galera que chegou mais no fim do 1.6 e do Source e que quando chegou esse gol, viu como uma oportunidade e deu um up imenso, tá ligado? Jogadores que, tipo assim, não estavam nem perto de atingir o nível que eles tiveram já no início do gol. Eu acho que a transição é uma oportunidade, tá ligado? Tá, que eu vejo desse jeito. Muita gente não apareceu, o próprio Boltz, Phelps, bota você, Coldz, são vocês todos já jogavam o CS antes, mas você pega esse início e aí você usa isso como oportunidade, velho. E aí vira o rolê, velhos tiltados versus jovens que querem provar o ponto. E aí, normalmente, o jovem ganha. A questão é, no CS2, parece que agora o jovem não precisa mais ganhar. Tira quem é velho e bota o jovem. Por que tira o velho? Porque ele é velho e ponto. Não é assim que funciona. Perfeito, análise. Tenho nem o que completar. Então toma, então toma. Vai ficar botando aí o bico da arma aí. Head cams 4, pen game 1. Ah, joguinho já duro, velho. Davi Deus, esses time aí, velho. Pô, queria ter a oportunidade de, tipo, num playzinho desse, solta mais uns 2, 3 times brasileiros aí, pô. Solta mais uma, né? Um MIBRzinho, uma Headcams, uma penha, uma Imperial. Pô, velho. Nós nem é ruim, velho. Vocês acham que, pô, Batboom já foi eliminado, tá ligado? Você vai ver o play de Katowice, ele é um ambiente hostil. Olha os times que já estão eliminados. Batboom, Astralis, Fúria, Uster. Olha os times que tá vivo, o herói que passou. Pô, será que os nossos outros times brasileiros tá tão longe dessa herói que aí? Eu não sei. Talvez esteja, talvez não esteja. Eu acho que se botar essa herói que pra jogar esse campeonato aqui que a gente tá vendo, eu não sei se eles pegam a vaga, velho. E eu não tô de sacanagem, velho. Não tô de sacanagem, velho. Mas... Mas... O que você não tá é de sacanagem. Só que, velho, tudo que você tá falando tá errado porque o Brasil perdeu. É, então. É só isso. Se o Brasil ganhou, o Brasil perdeu, nada importa. É, velho. É complicado, velho. Eu não sei nem, Gal, por exemplo, velho. Segunda-feira vai vir. Eu não sei nem o que eu vou falar sobre esse rolê todo, Fúria. Porque pra mim, velho, eu vendi no sentido de que eu aceitei. Fúria é muito bom. Pode ser um time que ganha título, pode ser um time que pode ganhar uma série de qualquer tipo. Eu já aceitei também. Mas também pode ser um time que tem partidas decepcionantes. E que não chegou nem perto do ápice de performance que eles podem ter. Eu já aceitei, velho. Ó. Deixa eu formular a frase, velho. Deixa eu formular a frase, que ela... 4x1. Aí, 5 headcams, 1 pen game. Eu já estou de vacuum, velho. 5. 6 headcams, 2 headcams, 3 headcams, 3 headcams, 3 headcams, 3 headcams, 3 headcams... O que eu fiz é tudo? É isso, cara. É aquilo que eu Não, é porque assim, eu tinha a frase que era duas coisas assim, né? Que eu esqueci a segunda, Tigrão. Eu tô ficando velho, tá vendo? Teste. Ah, eu tô tentando lembrar a segunda pra eu poder incluir a terceira, tá ligado? É foda, velho. Tô tentando lembrar a segunda, velho. E agora eu tenho a primeira e a terceira, a segunda quebrou. É foda se lembrar da segunda e esquecer a primeira. É, mano. Caramba. Mas pode ser que em algum momento eu lembre a segunda. Eu nunca vi, eu falava isso, fui, né? Eu nunca vi o Brasil ganhar nada no CS com um gringo no time. Eu falei isso e eu desafio alguém ser campeão de major ou de título tier S com um gringo no time, tá ligado? No Brasil, isso no CS nunca aconteceu. E velho... Ah, lembrei a segunda. Lembrei a segunda. Eu desafio alguém ser campeão brasileiro, brasileiro, brasileiro sendo campeão de major ou título tier S sem gritar. E a terceira é... Eu duvido os caras fazer gritar, ser campeão sem gritar, tendo gringo no time e sem vontade de ganhar, velho. Porque, me desculpa, velho. Você não... Não é que você não tenha vontade de ganhar. Você só não tá usando ela, então, velho. Porque, velho, eu sei quem tem vontade de ganhar, velho. E quando você entra num campeonato hoje, o seu medo de se frustrar pela derrota, você deixa ele ser maior do que a sua vontade de ganhar aquele campeonato, velho. Eu não vejo um time brasileiro, velho, entrar num campeonato e, porra, velho, eu vi o que eu vi de jogador do meu time e de outros times desabando quando perdi uma partida, velho. Mas desabando, velho, o mundo dele acabava, o cara soluçava do meu lado, eu soluçava. E eu não consigo entender, velho, como é que você perde um campeonato e tá tudo bem. Como é que você perde um campeonato e tá tudo bem? Qual é a vontade que você tinha? Se aquele era o seu sonho, se aquele não for o seu sonho, meu irmão, velho, vai ser o de alguém, velho. E alguém vai tá pensando desse jeito e levantando a porra do troféu, tá ligado, velho? É muito difícil a competição, não dá pra você ser meio blasé na competição, velho. Ah, ganhou, tá tudo bem, perdeu, tá tudo bem, tá ligado, velho? Pô, não dá, velho, não dá. Eu sou desse, Gal. A competição ela não tem como, pra brasileiro pelo menos, Taquinho, pra brasileiro, pode ser que pra gringo tenha, mas pra brasileiro eu nunca vi, tá ligado, velho? O dia que eu ver, eu vou virar e falar assim, pô, velho, o mundo tá mudando, velho. Que da hora. Gal, você sabe o highlight, meu, que tá em cima da caixa da, da caixa da Cache, aquela caixa ali que chamava de Shroud, eu acho. Contra o G2, um highlight bom antigo, meu. Enfim, esse jogo aí eu era moleque, viu? E aí, o Smith, que era do G2 na época, foi perguntar pra mim. E aí, Taco? Mano, você assistiu a nossa demo e você viu que não tinha uma flash, né? Por isso você não virou pra nenhuma flash e você conseguiu matar os caras tudo de graça, né? E foi exatamente isso que aconteceu, Gal. Eu via na demo, vi que não viu, que eles não flashavam, e foi assim que matei os caras. Sabe o que eu respondi pra ele? Não, não vi, não. Mas por quê? Eu era moleque. Qual que era a minha cabeça? Competição. Eu não vou passar nada pra esses caras. Eu vou ganhar até o mínimo porcento que eu posso ganhar. Não vi nada. É isso, velho. Vou passar minhas estratégias pra você, irmão? Deixa ele achar que eu tive sorte, velho. Foi sorte. Não virei, não. Mas eu era moleque, né? Hoje, cabeça já mudou. É foda, Taqui. Mas eu tô falando da competição, entendeu? Pela competição, é a vontade ali na hora. É querer sugar até o fim, Taqui. Até o fim, velho. Até o fim. Até o caroço. Taquinho, tem um vídeo que o Tigrão brinca e tal. Tem uma final de campeonato, velho, que os caras mandaram eu escolher o lado, velho. Eu fiquei com ódio, velho. Com ódio, Taquinho. Os caras chegam e falam, não, pode escolher o lado, tá ligado? Aí eu virei e falei, beleza, posso escolher o lado. O mapa era trem ainda. Eu falei, CT. Beleza. Cheguei pro meu time, velho. Você acha que eu ia virar pros moleques e falar, eles mandaram eu escolher o lado? Eu virei pros caras e falei, o cara e coroa já foi. Já ganhou o cara e coroa, nós é CT e nós vai botar na desses caras, velho. E eu só fui avisar depois que a gente foi campeão, velho. Se eu chego lá falando, pô, os caras tá tão confiantes que deixaram nós escolher o lado, velho. Pô, os caras já iam ficar em choque. Vocês vão falar que é FIC, que é FIC. Ó o NQZ aí, ó. Vai ser difícil guardar, NQZ. E isso que eu tô falando não é nem cobrar quem tá lá, tá ligado, velho? Quem tá lá e já chegou, quem tá lá e tem seus motivos, tá tudo bem, velho. O cara, às vezes, é aquilo. Essa cobrança é... Cadê as pessoas querendo fazer isso, tá ligado? Tem jogador que já tá bem, tem time que já tá bem. Agora, sempre tem espaço pra alguém querer chegar. E esse cara que precisa chegar, ele precisa ter gana, velho. Ele precisa ter, velho. Ele precisa ter coragem, ele precisa ser destemido, ele precisa ter vontade, ele precisa trabalhar. É, velho. Ele precisa chorar, ele precisa se emocionar. Ele precisa sentir, velho. Quem não lembra do Get Right sentado no chão chorando, velho? Como é que aquele moleque não ia ser um monstro, velho? Quem não lembra do Fê chorando no meijo? É, cara. Quem não lembra do Fênix subindo na mesa, velho? Quem não lembra do Fênix chorando quando ele teve o Last Chance lá da Games Academy, velho? Na agência X5 lá. Depois de ter sido campeão no CS 1.6. Eu chorei classificando pra essa proliga, ó. Então! É, Taquinho, se você decide... E já ganhei duas. E joguei quatro finais. Se você decide na competição não sentir pra não se abalar, você dificilmente vai conseguir ter o tesão de ganhar, tá ligado, velho? 9x1. 9x1. Tem que se emocionar, velho. É, não, mano. É foda, velho. É um negócio, mano. Agora. Pra mim, quando que você vai sentir isso? Quando você abrir mão de muita coisa, velho. Quando você abrir mão de muita coisa, quando você fazer muita coisa. Quando você fala, caralho, mas eu fiz tanta coisa, velho. Que você fica ali... Seu mundo acaba quando você faz tudo que é possível e mesmo assim não dá, velho. Aí seu mundo acaba, velho. Mas amanhã você tá lá de novo. Que o motivo do choro não foi nem a ISL Pro League em si, a classificação. Foi exatamente isso aí. Foi tudo que, sabe, passa no filme, na hora. Foi exatamente isso aí. Olha aí, 10x1, velho. 10x1. Caramba. Redcadges. Atropelando. Atropelando, velho. Eu não, pô. Surpreendido aqui. Paredão da Redcadges. Tá amassando uma pengame, velho. Uma pengame que é uma pengame de respeito, velho. Olha aí, ó. Biguzeira. NQZ. Cauês. Lux. Inicin. Porra. Uniforme bonito também da Red, viu? Porra. Bem Red, né? É, mas ele é meio listrado, não é? Ele é tom, ele é vermelho listrado, né? É. Da hora, pô. Bonito. Hum, NQZ. Bem, quem vai achar pelo menos aí o segundo ponto, velho. Tá rolando hoje o dia dos espancos de um lado, né? É mentira. Isso daí também, pessoal. Ah, depois o jogador ficar rico não dá importância pra competição. Dá sim, velho. Pô. Ah, dá também. Não tem jogador mais rico do que jogador de futebol, velho. E o que tem de jogador de futebol que dá valor só à competição, velho. Tá maluco, velho. Jogador de futebol gosta de competir, velho. Os caras que é bom, né? O cara quer ganhar, ele quer competir. Ele já tem um título, ele quer ter dois. Quer ganhar uma Copa, quer ter duas. Tem a Champions League, quer ter duas. Tem duas, quer ter três. Agora, tem o cara também que tá lá, quer ganhar um dinheiro e ficar de boa, velho. Esse cara não tá errado. Errado tá você não conseguir superar esse cara. A fúria não tá errado. Errado é ninguém ter conseguido superar a fúria aqui no Brasil. Isso que tá errado. Eu ainda digo mais, igual. O cara que já tem grana, ele gosta ainda mais da competição. Se ele tá na competição, é porque ele realmente quer a competição, entendeu? Porque ele já tem a grana ali. Se ele tá ali, é porque ele quer. Aí, 10x2. 10x2, velho. O chat não dá, não, velho. Ou ele quer mais grana, eu quero... É, é, então, velho. Tem tudo. Também tem, mas tá tudo bem. Ele também quer mais grana, velho. Tá tudo bem, velho. Tá tudo bem. E, cara... Tudo bem, hein, velho. É o que eu falo, velho. No final, velho, existe... O título, existe a competição, existe a glória do jogador, que é eterna. Mas existe a glória do clube, velho. E o clube tem que buscar, velho. O clube brasileiro tem que buscar essa glória, tá ligado? É legal você ter como jogador. Mas a gente precisa viver um momento do clube, da instituição, querer buscar a glória, velho. A nave é um exemplo, né, Gal? É? Quando eu parei de pensar nisso aí que você tá falando... A questão pra mim é só essa. Tem que ter caixa, velho. Porque pra instituição querer ser campeã, ela vai ter que mandar muita gente embora, vai ter que contratar muita gente durante esse caminho todo, tá ligado? É um caminho sinuoso. E é difícil, velho. Tem que botar dinheiro. É que às vezes eu fico tentando reduzir as coisas. Tipo assim, caramba, tem esse argumento aqui. Mas o que tá por trás? Mas o que tá por trás? Sabe o que tá por trás? De muito distúrbio que tem as conversas aqui. Não é nem a gente que tá falando. É uma visão geral. A visão geral é que no Brasil não pode ser rico e ter gana ao mesmo tempo. Ou você tá fudido e aí vem a sua gana. Ou então você ficou rico e você ficou mole. Entendeu? E isso tá um pouco por trás de todo jeito que a gente pensa, saca? E aí entra o bagulho que você tá falando, velho. Porque você vai, você vê o Astralis. Tá lá, The Vice. Eu tenho certeza que o The Vice não passa fome. Não passa, velho. E ele é vivendo numa casa da hora, dirigindo um carro da hora, tem os bagulho da hora. E o The Vice tá lá, blá, blá, blá. Falando naquelas línguas loucas escandinavas dele lá. Ele é rico, irmão. Mas ele tá com gana. Ele tá, velho. Só que agora no Brasil tem uma certa beleza entre você ser o rico descolado. Hehe, relaxa. Nem vou me estressar porque eu tenho grana pra caralho, irmão. Entendeu? Aí fica esse negócio, velho. Por isso que eu tô falando. Tem que conseguir jogar bem e poder ir no restaurante depois. Gritar, feito um bezerro e depois poder comer um belo barbacoa. Por que não? Proibido? Não é proibido, velho. Não é proibido. Quem você vai contratar, Gal? Pra sua instituição vencedora. Porque nessa lógica você tem que contratar só fudido. Você vai ganhar um bezerro só com fudido? Talvez sim. Velho, eu acho que é o lance de você conseguir identificar quem quer e quem não quer, tá ligado? E aí você, o quanto antes, você conseguir ir repondo as peças, velho, ao longo do tempo. É a briga que todo mundo quer, né? Essa é a briga que todo mundo tem, velho. Trocar peça é que nem corrida, velho. Você tem que trocar peça toda temporada, toda corrida. Identificando quais as peças que tá com problema e indo, velho. É isso aí mesmo. Ah, mas, pô, esse cara ele é muito bom, mas ele é ruim pro elenco. Pô, velho, você já tá sabendo isso. Você tá tomando uma atitude de segurar alguém que no momento é bom, mas que tá afetando o elenco. Ah, mas esse menino ele tem muito potencial, mas ele não tem vontade. Aí você tá prejudicando o lance de tá usando um menino que tem muito potencial, mas você sabe que lá na frente ele não vai ter a gana de vencer. E você gastou sua energia nele. Então, velho, competição é bonita por isso, velho. É da hora a competição, velho. Eu sou louco por competição, velho. Hoje é esses últimos anos, velho. Eu vivo essa competição todo dia, velho. De, pô, querer, né, deixar a comunidade da hora. De conseguir trazer números legais pro jogo que eu gosto. De conseguir fazer coisas que nunca foram feitas. Tem que ter essa competição, velho. E é da hora, velho. Olha essa minha frase de efeito, viu? Quem me conhece sabe. Mas eu também sou a mesma coisa. Eu tô no CS pela competição também. Olha o que? Caramba! Voltou, hein? O espado, velho. Olha! Caramba! 10x5, velho. Tem que achar 3 anos de GTR, né? Red Can'ts não é fácil. Tigrão, nunca na minha vida eu tive tanta condição de voltar com o G3X. Nunca tive tanta vontade de voltar com o G3X. Mas eu sei que se eu voltar agora eu não vou conseguir dedicar o suficiente que precisa pra ser campeão, velho. Então eu não vou fazer. Porque pra mim, se não for pra ser campeão, não faz, velho. Da hora, velho. Tá ligado? Tem tempo, velho. Tem ninguém que parece ou não. Então é uma coisa. Eu acho que são... É mentalidade, tá ligado? Agora, é frustrante, velho. Porque você vai lá, você fala um negócio desse, você vai fazer, toma, e dá ruim, e dá ruim, e dá ruim demais, velho. Nunca é o suficiente, velho. É que as vezes a gente fala sobre, por exemplo, essa parada de metas, né? E as vezes a gente entra nesse papo e vira como se fosse uma coisa revolucionária, né? Isso é a coisa mais velha do mundo que existe. Então, quando existe essa clareza de metas, eu acho que é um bagulho da hora, Gal. Porque no esporte e na vida, só existe uma competição verdadeira no fim, velho. É você contra você mesmo, velho. Exatamente. E você tem que ser honesto com as suas próprias metas, tá ligado? Exatamente, velho. E do nada, uma hora, sua meta vai ser ganhar um major. E é você contra você mesmo pra ganhar um major, velho. Mas as vezes é ganhar um round. Uma ultrapassagem, velho. E você vai curtir fazer essa ultrapassagem uma, velho. No meio do processo, você acaba arranjando as pessoas que também compartilham uma emoção, entendeu? E você sente isso, às vezes, numa pessoa, num cara, assim, entendeu? Esse cara quer. Essa sensação é da hora também. Então, Gal, você me dá licença, já que agora não é o momento ainda. Ô, Otaku, me dá 10 milhões. É, verdade, velho. Ele tá com esse problema aí, viu, Otaku? Se você me der 10 milhões, eu não quero nada, tá? Só os 10 milhões. Tá. Eu vou ganhar, no mínimo, 30 pra você. E aí, depois você vê como é que a gente regola isso aí. E um stick. Mas como? Não é telex free. Não é opções binárias. Não é tigrinho. É tigrão. Tá? Mano. Eu vou te botar no meio, Joey. É, ele vai... Eu vou agir pra caralho. Olha. Eu faço de graça, tigrão. É foda, velho. Não, você que tem que dar o dinheiro pra gente fazer a hora, viu? É. Não, mas eu posso fazer de graça. Eu chamo vocês. É, foda, mas não, mas e aí os jogadores? E os jogadores? É duro, velho. Tem que pagar o tempo pra o menino. É. O de que é na Europa? Ué, e o qualificatório, cadê o Donk? Mano, é, cara. É duro, velho. Eu acredito, mano. Pra quem gastou 10 milhões? É que nem Fórmula 1, velho. Pra você ganhar 1 milhão, você tem que gastar 2, velho. Né, uma parada que inclusive a gente já viu, acho que foi no ciclo do Major passado ou retrasado. Mano, a gente tem muito pouco conhecimento também, Gal, eu sinto, do que que exatamente tá sendo feito lá fora. Talvez o Taco possa explicar bem. Mas a gente fica nessa, ah, porque o Donk joga FPL, não sei o que. Beleza, irmão. Isso a gente sabe. Mas, por exemplo, a gente viu o Forze jogando últimos 2 Majors. E tava lá no uniforme deles. Forze School. É. Tem uma escolinha de CS Forze no CIS. Isso é um fato. E deve existir outras. E qual é que é o ecossistema? E de onde é que tão saindo esses Donks? Entendeu? Porque fica uma parada meio maluca, velho. Como é que... Beleza, a gente precisa desses novos talentos. Precisa do novo Donk. Mas como é que é o sistema todo pra gente peneirar pra sair o Donk? Aí não precisa gastar 10 milhões, tá? Mas a gente tem que ter um sistema. Porque senão a gente tá pelo acaso. Tropeci aqui, ó o Donk. Mas, ó. Já tá no meu achismo, garoto. Não é assim. O que você tem que levar em consideração... Meu achismo. O que você tem que levar em consideração na Europa é... Os Donks, eles têm o quê? Acesso ao Nico. É só abrir a FPL. Ao Nico. Ao Zayu. Ao Kerry, a todos esses caras. Aqui no Brasil a gente não tem muito acesso. Os nossos Donks, entendeu? Eles têm que jogar entre eles mesmo. Por quê? É a Europa... Mas eu queria dizer que eu acho que antes de eles terem acesso ao Nico, eles têm acesso ao Jerry. Professor Jerry da Forza School. Entendeu? Aí ele tira nota boa. Aí depois ele vai no Nico, entendeu? É um camada... É, tem uma camada aí de baixo. É um camada... É um camada... E os outros jogadorzinhos ali que passaram. Tem... Eu até esqueci um que tá no... Head Trick, né? Que tava no NIP também. E eu acho que... Isso aí é um ponto bom. Eles têm esse... Realmente esse... Essa parada, né? Esse... Projeto, digamos assim. E tem esses caras aí que se dispõem a desenvolver esses jovens. E aí eu não sei como é que eles... Como é que eles são recompensados. Enfim, eu sei que o M, inclusive, foi... Foi promovido por uma função bem boa lá no W. Eita. Pô, merece muito, cara. Revela a bitch, monesi, Head Trick, pô. Dá dinheiro pra esse cara. É, a gente tem esse cara aqui. Coach, Coach. Ai! 10x7. E o Coach, Coach? Quantos o Coach, Coach já não revelou aqui no Brasil, velho? Ó, quer... Quer um... Algo pra se pensar? E deixa aí? A gente tava assistindo... O Taquinho fez todos os jogos comigo. A gente tava assistindo o jogo. E aí, eu vou falar um time... Que os caras foram lá... Investiram uma puta grana... Pra tirar dois jogadores do rival. Trouxeram a sua lenda de volta. Acreditaram no jovem talento que a lenda indicou. E ainda colocaram de passagem mais um jogador top 20 do mundo. Que muita gente lá fora paga pau. Tá ligado? O nome desse time é Astralis. Eu tinha fé na Astralis. Eu tava com a Astralis. Mas aí eu fui assistir o jogo da Astralis. E a Astralis... Atrás deles tinha um menino de 23 anos, 22 anos, sei lá quantos merda de ano... Que era do time Academy e tava de coach. Menino chamado Ronic. E aí, meu amigo... Você montou um puta carro... E o seu piloto... É um piloto júnior de kart. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai mamar pro time do Cuben. Porque quando você foi campeão... Quem tava administrando o seu time... Não era o moleque do Academy. Era o Sonic. E você não entendeu... Que você precisa, atrás do seu jogador... Ter alguém com experiência e que manda. Então saia do campeonato 02, velho. Você é Astralis. Você fez tudo, tudo, tudo. E você só esqueceu de botar um técnico lá atrás. Qual o resultado que eles tiveram? Eles perderam pra Heroic. E perderam pra Ence, velho. Foi com o Re 15 de crueldade, né? Que perdeu o seu rival. Com o Re 15 de crueldade. E pro seu ex-capitão jogando com um bando de polo reis lá. Que era do Nine, né, velho. E aí você fala... Quem era o técnico da Heroic? Era o cara do... O Sonic dele, que era o cara da Ence. Aquele moleque, pô, conseguiu bons resultados. Ele é mais velho e tal. Os resultados que ele conseguiu com a Ence... Eu acho que são bons resultados pro time que a Ence tinha. E quem é o técnico agora da Ence é o Kuben, velho. Que tava lá no Apecas, né? O Kuben era da Apecas ou era do outro time lá? Acho que era do Apecas no Meijo, né? Que foi bem pra caramba. Então, velho. É foda. O time, pô, o G2 tá procurando... O Curando agora tá com o... É o Taz. O G2 tá com o Taz. Aí a Faze tá com o Nel. Aí o Kuben tá na... Caramba. O Kuben tá agora na Ence. Aí você vai ver os melhores times do mundo. Todo mundo com um técnico foda pra caramba, tá ligado? Aí você vai olhar lá e você fala... Vamos montar um puta time e deixar o moleque de 23 anos lá atrás, velho. A culpa é dele? A culpa não é dele, velho. A culpa não é dele. Mas a culpa é... Onde eu quero chegar com tudo isso? Se até a Astralis, que é o último grande time que teve uma era, consegue fazer essa leiteiragem, velho. E é lá da Dinamarca? Quem somos nós pra não errar, velho? Os caras tinham ação na bolsa, velho. Reflete, velho. Não, é uma reflexão boa, Gal. É porque eu sinto que, tipo assim, é um rolê de camadas, tá ligado? É? Tipo assim, por exemplo, o... O que o Taco falou. Eu nem tava ligeiro do nome desse coach aí, que era do Nave Júnior. Só que aí esse moleque, ele passa pela Forza School. Depois ele vai pro professor do Nave Júnior. Depois ele vai pro time principal, aí vem o Blade e tal. É quase como se fosse como um sistema escolar mesmo, tá ligado? Você vai pra escola, você vai fazer a primeira a oitava série na Forza School. Depois você vai fazer ensino médio no Nave Júnior. Aí você vai pra faculdade com os Onix. Quem são essas pessoas no Brasil pra gente fazer esse tramo? Ah, tem, pô. Tem uma galera aí. Com certeza tem. Tem. Aí, Chigrão, o que eu acho que ajuda, por exemplo, o coach da Nave Júnior da vida é o quê? Aí você marca treino contra time bom, na Europa, onde você coloca os seus meninos, né? Tem contato, porque ele é do Nave. Então, eu, por exemplo, já treinei várias vezes contra o Nave Júnior, contra games de youngsters. Várias vezes contra as academies do time. Por quê? Porque os caras dão uma vida no treino, entendeu? Ali é o Major deles. Treinar contra o time em Chiru 1. Então fica bom treino. Aí você desenvolve melhor, né? Aqui tem um pouquinho de desvantagem nesse ponto aí. Mas dá. Com certeza dá. Vamos fazer um projeto, velho. A gente vai montar um time sub-10. Vamos fazer esse time ser campeão brasileiro. Será que dá pra ganhar um título nacional com sub-10? Depende. Na hora que eles forem ganhar, quantos anos eles vão ter? Não. Não, sub-10. Vai ter que ser campeão de uma liga, de um campeonato, de um qualify aí. Pegar uma vaga. Tudo sub-10, Tigrão. A gente vai precisar ganhar alguma coisa. Os moleques de 10 anos, velho. Fez 11. O sub-10 você tá complicando um pouco. Mas eu acredito que a gente vive num mundo real em que o sub-18 pode fazer isso. 14. Sub-14. Nem 18. 18, pô. 18 já tá velho. Sub-14. Eu falei sub-10 porque eu sabia que você ia querer subir. Aí, ó. Nem 10, nem 18. Sub-14 você consegue, velho. Sub-14. Dá pra pegar uma molecada sub-14 e eles serem campeão de algo relevante no Brasil, velho. Eu não tenho dúvida, velho. O BT quer montar a celeste do BV, né? É, então. A gente tem que tudo largar isso aqui e virar coach, velho. BT tem que virar coach. Gal, você vai virar coach. Eu vou virar coach. O maestro vai voltar a ser coach. Eu viro nessa porra. Escolhinha pra todo lado. Escolhinha pra todo lado, meu irmão. O NAC tá aí. Mano, o NAC, ele é um cara exigente pra caramba, mano. Ele é? Você coloca esses moleque com o NAC. O NAC é um cara muito esperto, velho. Ó, o próprio cara. O E, o Hicks, saca? Tem que pegar todo mundo e virar coach, mano. Os caras lá do vice não viraram tudo coach. Tais até virou coach, velho. É isso, mano. Também acho. É. Coloca o Fenix de life coach. Ensinar os moleque também a vida, né? Desenvolvimento pessoal, tá? É isso aí, mano. Relacionamentos. Nós estamos fodidos, velho. Nós estamos fodidos, velho. Não é fácil, velho. 10 a 9, a Pen voltou aqui, velho. O que tá acontecendo no dia de hoje, né? Só paulada e os caras voltam, velho. É, é uma parada normal isso daí, velho. Você vai tomar uma pressão de um lado, vai voltar do outro. Faz parte aí do jogo. Vai tomar esse round mesmo. Davi Deus com 2 de HP. Nossa. 10 a 10. Que loucura, velho. Pô, essa daí eu vou deixar pro Fallen, velho. Quando o Fallen aposentar, ele faz essa aula aí. Faz o coach, faz a escola. Faz o time de base. Eu transmito eles serem campeão, velho. Aí eu vou deixar passar, velho. Moleque que eu tosse também. Eu já falei pra você também, pra vocês aqui, eu acho. É o Bijan. Bijan, pô. A gente falou dele, que ele entrou aí na OG, que é a Academy, né? Mas... É. Aquela época eu gostava dele. É bom, velho. Acho que ele tem 13 anos, viu, Otávio. Nossa Senhora. Então, velho. Já entrou na Celeste a Sub-14. Olha aí, já entrou no Sub-14, velho. Nossa. Tava 10x1 esse jogo pra Red. Ficou 10x10. E agora a Red vai fazer, ó. Calma. Calma. Calma esse. Nossa, vai fazer nada, velho. Caramba. Calma. Calma. Tá vendo? Que loucura, né? Jogo aí. 10x1. Aí fica 10x10. Aí o time da Red pega duas kills. E, velho, não conseguiu desenvolver nada do round e perdeu toda a vantagem, velho. Sem desenvolver nada do round, velho. Nossa, 11x10 a pen virou. Os caras entregaram as duas kills de vantagem deles como se fosse um... Não foi, você viu? Um big big de troco. Cara, não rolou nem um tempinho, ó. Não rolou nem um tempinho pra se acalmar, ó. Aí já tava duas kills, ó. Aí um foi, o outro foi cobrar, o outro foi morrer, ou foi cobrar. Quando viu, velho. Você não teve chance de aproveitar o momento, velho. É aqui. Ah, o ex. Sim, o x3. Bem, ele fechou, velho. Sim, velho. 10 rounds na sequência aí. Indo pro 11º round na sequência, velho. CS2 também eu vou te falar, viu, velho. É um efeito bola de neve monstro que tá tendo aí, velho, em quase todas as partidas, velho. Opa. Começa o espanco, velho. Parece que não tem nada que pare o rolo compressor, velho. Hoje mesmo é o jogo do FURIO, velho. A gente viu ali, o FURIO fez 11x0 de 70 miragens, depois de tomar 10x2, velho. É, então. O que que tá acontecendo, né? Às vezes a gente se emociona vendo um half ruim, mas é o processo só, velho. O CS1.6 time teve a sua época que era assim, velho. Um time fazia 14x1 no primeiro tempo, outro fazia 14x1, um time fazia 13x2, outro ia lá e fazia 14x1. Pô, outro dia aí no Qualify, velho, a gente viu a Imperial fazer 12x0 e tomou 12x0, velho. 12x10 aqui. Na Anubis aí, faz quantos dias que a gente viu isso, velho? O 12x0 que voltou do 12x0 pro outro lado, velho. Falei com o Phelps esse jogo aí, ele falou... Aí eu falei, né, pô, ninguém teve a ideia de fazer 3 rounds seguidos, 5x0 no mesmo bomb? Aí ele falou, mano, nós tentamos de tudo, filho. Não saía nada. É, velho. CS1 é duro, velho. Só acaba quando termina. Sempre começa com você achando que não vai dar errado, né, velho? Ter esse lance assim, você fala, ah, não vai dar errado. É igual a 1x4 que você termina. É. Que você entrega. Não vai dar errado, não vai dar errado. Começa no primeiro achando que não vai dar errado. 12x0, 10x0, 10x0, 10x0. É GG ou é OT. Daqui a pouco, inclusive, né, quem ganhar daqui pega o MiBR, velho. Próximo jogo aí é MiBR contra o vencedor daqui, velho. E depois W7M contra o perdedor daqui. E aí depois o último jogo do dia. Caramba, Destiny. É, é, tudo MD1. É tudo MD1 hoje, né? É tudo MD1, velho. É, esse grupo aqui, esse campeonato tem um formato duro de grupo. É grupo full melhor de um, velho. Full melhor de um, velho. Só em playoff. Já mata o grupo hoje, né? O grupo A já mata hoje, Tigrão. Já vai ter os dois classificados e os dois eliminados hoje, velho. Aí grupo B amanhã. MQC. Aí, 13x10. Que virada, hein? Do 10x1, a Pain virou pro 13x10, velho. 12 rounds seguidos da Pain, velho.